E aí, galera? Então, infelizmente, eu não consegui gravar nada com a GoPro no dia 2 e... Isso focou legal aqui? Enfim. Eu não consegui gravar nada no dia 2 e 3, então... No dia 2 e 3 eu vou só colocar os DVRs, todas as corridas, todas as baterias que eu fiz, só DVR, um depois do outro. Então é isso. Valeu! E aí, galera? E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.